Eu gostaria de pedir a Deus nessa manhã que esteve aqui conosco nos dando a bênção sobre a nossa vida porque não é fácil na manhã de segunda-feira estarmos aqui mas eu não sei se as irmãs estão estão sentindo ou estão em algo de Deus aqui para realizar e nós temos um trabalhar amplamente no mundo espiritual eu não consigo entender ainda eu não consigo entender isso é uma fonte eu vou ver o jogo da minha cabeça a minha mente a fúria do aniversário está no mundo clube mas ela não pode ser a minha mente amém amém estou feliz por estar aqui nessa manhã é um trabalho que está no nosso coração sempre sempre posso estar aqui segunda-feira passada no público que vier de árvore mas fica faltando fica faltando na nossa vida e hoje a gente está aqui com você entre tantas vezes que nós já temos a oportunidade aqui eu me sou muito feliz porque é para falar sobre o avivamento mas estou feliz também convidado aqui uma parte da igreja da barulhueza também as irmãs há uma sabedora que acabou de cantar está sob a nossa responsabilidade ali é uma bênção é uma bênção e está ali muito ajudando e quando nós vamos mostrar o nosso propósito o tema que é elevamento sobre a cidade elevamento sobre a cidade que é feito a leitura aqui e nós queremos só cataclar para nós entendermos bem para ficar sentado mesmo que é João 4 28 29 e 30 é eu vou ser bem rápido diz assim deixou-vos a mulher o seu cantar e foi a cidade e disse aqueles homens vinde e veve um homem que lhe disse tudo quanto tere feito ouve como esse o Cristo saíram hoje da cidade e foram ter com ele irmãos é muito interessante porque o tema proposto é avivamento na cidade nós de Vera precisamos de um avivamento em Talbate bem mais do que já temos porque nossas vezes ainda não andamos muito mas Deus tem feito maravilha na nossa cidade só que ele manda fazer e ele vai fazer porque é proposto no coração de Deus fazer algo dentro da cidade bem notório bem notório e está chegando o tempo dele se apresentar como Deus poderoso e verdadeiro que ele é na cidade de Talbate aleluia certo a verdade Deus falou meu coração queria avivar de uma forma extra para o Divinário de Talbate assim que eu mudei para cá eu estou acordando mas não vejo a mudança ele tem só tem uma coisa ele precisa de elementos para ter esse avivamento a poteza ele precisa de elementos ele não precisa de carreira ele não precisa de carro ele não precisa de rua ele precisa de elementos preciosos para ele e esses elementos estão aqui a impressão é a igreja do Senhor que está aqui presente nessa manhã e em tantos quantos barros existam ele está na terra com o século de Deus mas uma coisa certa esse avivamento chegará porque Deus servia fiel nós temos aqui que houve um grande avivamento em Sã Maria através de uma mulher através de uma mulher houve um grande avivamento porque ela não guardou para si aquilo que ela percebeu aquilo que ela sentiu aquilo que ela experimentou a experiência de vida que ela teve com Jesus ela não guardou para ela ela estrangeou e vamos ver as vezes Deus fala nossa vida mas não podemos calar às vezes até pessoas não entendem que não compreendem porque estamos aqui ontem nós estávamos na igreja de maneira fomos à noite fomos à noite fomos à noite agora a sede estamos aqui de novo porque isso o que acontece é algo que só nós sabemos o que é é uma vida que está dentro de nós e nós temos que passar temos que buscar e impor uma mulher Deus abandonou a cidade uma mulher que se dispôs a nos dar aquilo que ela vive no Senhor que ela apresa no Senhor o mais interessante de dizer é que não foi de qualquer jeito que ela foi anunciar ela teve experiência íntima com Jesus não é de qualquer jeito que a gente vai e sai falando um grande homem um grande pensador ele e era um sacerdote da igreja católica ele disse olha nós precisamos pregar é necessário nós pregarmos e ser possível usar as palavras o que o verdadeiro evangelho é pregado com a nossa vida com as nossas ações com as nossas atitudes e não foi de qualquer jeito que aquela mulher saiu a anunciar os feitos de Jesus e o interessante que eu sei é que o que aconteceu com a mulher de Samaritana era algo que não era acontecer o que aconteceu com ela era algo que ela não esperava acontecer porque Samaria era uma cidade de Tito de Tito de Tito maldita era uma cidade dita pelos judeus como uma cidade que era praspenha que elas se juntaram com as nações e tinham um falso judaísmo nem um judeu genuíno passava de Samaria porque ela era dita como rebelde ela era a história da sociedade ninguém passava por lá e Jesus diz aqui João 4 e o primeiro Jesus ele estava na judeia ele estava em uma cidade e necessário era ele ir para outra cidade ó Jesus estava na judeia ele ia para a galileia só que havia forma dele chegar na galileia sem passar a funcionaria mas está escrito aqui no 3 4 e 3 ele deixou a judeia e foi outra vez da galileia e era desnecessário passar o Samaria interessante que está escrito era necessário passar o Samaria e eu lendo e lendo e lendo e lendo eu não comprei nem outro que era necessário isso assim é geograficamente falando Jesus estava na judeia ele ia para a galileia mas porque ele precisava passar por Samaria eu não consegui entender geograficamente falando em relação ao trajeto existia ele sempre o judeu judeu existia vários trajetos que ele poderia chegar na galileia sem passar por Samaria e foi escrito mas é necessário ele passar por Samaria e eu lendo e meditando geograficamente eu fui até pesquisar mapas o trajeto tudo bem passando por Samaria era mais culto mas se havia uma proibição do costume judeu porque necessário era aí eu vim entender a história do Samaria nem o judeu Samaria era aquilo como a história da sociedade não tem jeito são um um evangelho do Paraguai vamos dizer assim se misturaram todas as cidades o rei ele ganhou todo o reinado o rei e depois ali várias cidades várias cidades o rei ele trouxe Betel Betel ele levou para Betel várias cidades pagãs que não conheci o verdadeiro de Deus e o que aconteceu Israel deitar contraindo o casamento com essas mulheres pagãs que você vê lá em cima da vez e aí começaram a trazer os costumes pagãs para dentro do seu povo com seus costumes e esqueceram o costume ou a forma de explorar o verdadeiro de Deus e aí São Maria ficou rejeitada pelo que você acredita de entrarmos nessa ideia que é predativa e como foi o reino do norte o reino do sul sabendo-se que São Maria era rejeitada nem o reino e o sã consciência passava São Maria conversava o São Maritano não servia para nada era como se fosse a história da sociedade não tinha perspectiva não tinha sonhos com Deus porque a adoração deles era diferente mas a paz eu que sabe mudar a história todo e qualquer problema isso todo e qualquer problema ele só é problema enquanto Jesus não chega quando Jesus chega ele tira todo e qualquer problema e transforma em vitória em solução nós acabamos a história de uma vida escrito por uma das maiores poetas que eu acho e é grande o artular é biomática que nós somos é dos campos e Deus não muda e nós vimos a trajetória do que ela fala na poesia quando Daniel entrou na corte e todos Daniel era para morrer na corte só que havia um outro ali que pode ter uma história da humanidade e ele fez o que ele falou assim aquela mulher não tinha jeito a história já estava escrita não tinha escrito só que Jesus ele disse assim é necessário eu passar por São Marinho eu vou passar por São Marinho e quem sabe o que ele disse bom não vai lá não tem nada que preste a gente está na época que ele não tem nada que preste Jesus disse para você para mim bem porque eu sei isso eu sei quem está lá para você consegue porque o homem não consegue mudar o homem mas aquele que era homem mas hoje é Deus ele disse eu comprei agora ele é ele o Consolador o Espírito Santo da verdade que o mundo não pode receber mas nós que estamos no mundo possamos ser a gente para que eu digo ele pode transformar o máximo de pecador aleluia em um fácil de bênção se não não tem nada lá não vá para lá porque não tem nada só que primeira coisa Jesus ele sabe transformar aleluia ele pega a história da sociedade que não que não presta que não serve ele transforma o que faço a melhora às vezes a gente olha para alguém através da nossa família e diz assim não tem direito para eles não tem direito eu não vou melhorar mais Jesus está chegando e ele vai a cidade o ser veio a ele chegar e tem que ele caminhar mas Jesus fica numa trajetória e deixando da sua vitória ali não era a trajetória de Jesus era mais ou menos assim Jesus tinha uma trajetória uma hora que ele estava fazendo ele viu o que Jesus decidia isso como se nós entendemos eu vou até a trajetória o meu objetivo é chegar àquela trajetória esse é o objetivo e eu estou indo só que no meu caminho Jesus falou e mudou o trajeto ele vai direto mas ele mudou o trajeto por quê? por causa de uma vida por causa de uma Jesus ele muda o trajeto Jesus ele muda a dor ele parla ele escuta ele olha e ele vai ele ainda não se for é raça danil não é para ele não não precisa passar em Samaria não tá escrito o necessário é passar em Samaria mas o que o senhor vai buscar em Samaria? eu sei eu sei o senhor sabe o que ele vai buscar eu não sei qual é a tua Samaria eu só sei que o senhor vai passar o que ele vai passar mas o senhor não sabe o que ele vai ver é é Jesus que ele vai passar a Samaria e Jesus chegou quando chegou no mundo Jesus chegou de outra forma bom bom se fosse vigia tudo possível a secreto Jesus não veio só que tem uma coisa ele é viposidade eu não sei se você entende Jesus tem um protocolo Jesus não trabalha do jeito que eu penso Jesus não trabalha do jeito que os outros tem reação Jesus não trabalha do jeito que você quer Jesus não trabalha do jeito que ele sabe quando ele faz que tá feito quando era novo que ele fez não já as vezes nós queremos ser como de Jesus o senhor faz assim mas se ele quiser não é do jeito agora tem uma coisa que ele diz o que as vezes chegou mas o que é que tá acontecendo eu não tô entendendo porque assim mas hoje não você não dizia o nome do senhor não vem deixa Jesus fazer a mentira Jesus voou atrás da igreja se eu não não tem nada se eu não não tem nada vai te fazer eu não tem nada aí Jesus dizia o nome vou dizer vou lá primeira coisa que Jesus quando Jesus estava andando Deus disse a senhora vocês são bons anota são os pontos e foi bom eu vou confiar no Espírito que ele está falando do meu coração amelônia ele está falando do meu coração do dia que ele está chegando eu vou me dar um trajeto mas eu vou chegar a ver o meu coração não vai ser qualificado Jesus está andando antes de ele chegar do poço nós nos entendemos que ele disse olha vamos com o nome tu pra tentar e nós fazemos o seguinte vai na cidade comprar comida e todos foram comprar comida todos foram comprar e não sabe por quê quem sabe se todos os apóstolos tivessem por Jesus quando Jesus fosse em direção àquele poço ao destaque aquela colhecha mariscana quem sabe o que eu disse Senhor não vai não deixa ela sair agora vai mudar e muda na sua mariscana deixa ela pegar a mão água e ir embora não vai não Senhor e Jesus sabia que as vezes tem gente que atrapalha ele que atrapalha ele de trabalhar e ele falou vai comprar comida vai embora vai embora eu estou dando aqui meu Jesus vai sim o padre que ele tiver um direito que ele trabalhar na tua vida agora vai ele trabalhar se ela se ela mal ou não é a mal ou a mal ou a mal ou a mal ou a pasta aposta no momento sim Às vezes eu não penso, mas Jesus começou a ficar só para tratar contigo, vai ser o Espírito, vai praticar, vai ser, aleluia E quando Jesus disse, ó, Jesus, não, olha só, sempre com a grande multidão, com a grande multidão Mas Jesus disse, chegou o momento, deu, trabalhar só, vamos para a cidade e comprar comida Aí todo mundo foi para a cidade e comprar comida, Jesus ficou só assim Quando ela chegou no poço, tinha uma mulher, sabe eu, nem onde eu falo da mulher, em público Nem sendo a sua mãe, nem sendo a sua esposa, ele não fala, é lá e vindo Agora deixa eu te dizer uma coisa, que ele pôde o Jesus Aleluia Mas o que é o West-West O West-West Quem sabe Até que o governo estava junto também Porque trabalhou assim O West-West é na parte de Deus Eu não posso, não sei se sabe a história Estava todo junto Deus disse, eu tenho algo que eu posso fazer Eu tenho uma vida para mudar Eu tenho uma história para reescrever O Senhor, mas já está escrita Só que eu quero ver Quem sabe alguém já quis Escrever a discórdia Mas Jesus está dizendo Eu estou chegando Com um animamento Aleluia, eu vou ver Escrever a discórdia Aleluia, eu vou ver Aleluia, eu vou ver Aleluia Deus me guarda Mas Jesus disse, não, pera aí Vamos comprar comida Sai de todo mundo Jesus ficou sócio Deus me disse, é agora Eu vou ter uma conversa Em particular Com a mulher fria Vamos vir lá Descer Ela está lá Tudo agora Ei Dá-me de beber Ela responde Você diz Oxe Se eu fosse uma samaritana Nó Teste Vinda Oxe Como é que o Senhor Sérgio Teu Impediar Eu sou Mulher samaritana Eu quero pensar Por que é que tu me pergunta isso É porque tu não sabe quem sou eu Se eu fico sincero Tu me preferiria Que eu lhe daria uma água que choca Aleluia Que o tempo caminhou Tu não sabe quem eu sou Bem às vezes nós estamos aqui com Jesus Falando com ele Ele fala Sem dúvida Quem foi e falou aqui E a gente fala Sem dúvida Às vezes ele está falando De ação De atividade de cura Você está reclamando Senhor É ele falando Mas a vida Ele não conhece Há muitas das vezes Sem dúvida Senhor Quando ele chega Senhor Por que é que o Senhor De um Deus Fala comigo Se ele conhece a samaritana Sabe por que tu me pergunta Por que ele não conhece Todo mundo conhece Eu sou aquele Que me posso mudar História Eu sou aquele Que me perguntar Senhor Mas por que tu passou A minha conversa contigo É eu e você A minha conversa contigo É eu e você A minha conversa contigo É eu e você É eu e você É eu e você Você é eu Nós vamos conversar Particular Aleluia Alguém contente Alguém que não é Não era assim Não pode Mas é eu e você Ei Ei o Senhor O Senhor está vindo aí Com a mudança Com o avivamento Na tua vida Não há avivamento Na cidade Se não há avivamento Se não há avivamento E não há avivamento E não há avivamento É eu e você Aleluia E a cidade De Palmafé Vai saber Que há Deus Aleluia Do ministério Aí Conversar Não conversar Aleluia Jesus falando com ela Mulher Tu não sabe Mas Senhor É Por um acaso O Senhor Tem um poço Melhor Do que O que o nosso Pai De Jacó No Rio Se eu estivesse No Nordeste Eu ia dizer Pia 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 Que pergunta Olha só O poço Melhor De Jacó Aí Jesus Diz Que filha Diz Diz Uma coisa O poço De Jacó É bom E tem um pagadinho Resolve A sede Em montane Mas eu Eu não tenho O ar Que foi Que veio Do poço De Jacó A água Do poço De Jacó Vem baixo A água Que eu De 25 Muito alto O poço De Jacó De Jacó De Jacó De Jacó A água De Jacó Nunca Mato De Jacó De Jacó Vai No teu Que é de outro Vai ter uma Fonte Que joga Para a vida Eterna As vezes Nós queremos É Estou incertando É o poço De Jacó Porque o poço De Jacó Eu vejo O poço De Jacó Está aqui E a fonte Da água Viva Eu não vejo Eu sinto As vezes Nós queremos Vem Não sentir As vezes A gente vê Sem sentir Mas não quer sentir Sem ver Vocês entenderam Eu vou te explicar As vezes O que Deus Vem para você Você não vai ver Então vai pegar Não vai usar As vezes Você vai sentir Alguma coisa Que Deus vai fazer Que Deus vai fazer A bênção da igreja Não está em coisas Não é coisas Poupável Mas é uma riqueza Tem uma fonte De jorrar Para a vida Eterna Porque quando O nosso O nosso interesse É dos bens Tem que ter as coisas Para nós sermos abertos Mas quando O nosso Que surna no céu Com coisas Ou sem coisas Vou evitar O seu nome Senhor Aleluia Ao que ela Fizou Que bem pronto E ela ainda Ficou Que não adorou É porque O importante Não é coisas O Senhor Vem Deus Senhor Que não Bendito Seja o nome Do Senhor Rei Enquanto Não tiveres A partir Coisas Nem vai ter Coisas Nem vai ter A glória Do Senhor Na tua vida Deus vai mudar A história Aleluia E aí Outra conversa Com a mulher Só que O interesse Do Senhor Não era Façam A cruzada Do Evangelista Que em São Maria Ele podia Mas não era O Evangelista Ele disse Não precisa De uma mulher De uma mulher Ele viu Com essa Irritual É imitar E conversou E ensinou E explicou E ela Quando ela Entendeu Ela disse Não Agora é diferente Aí ela Comeu E foi Nascida E disse Ei Deu No momento Ele Deu Pois A mulher O Senhor Cantando Olha Que coisa linda O que mais Pessoa Aquela mulher Tinha O canto Dela Sabe por quê? Aqui é Terra Biscérrica Álida Seita Eu sei Que é isso Eu sou Do Nordeste Irmãos Só sabe O valor Que tem Água Ele Tá Com Cê Aonde Não Tem Água E a mulher Que canta Foi A Que pegou Água Mas a Bíblia Que se Pou Dela Que Dela 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 Ela Largou O canto Coisa Material E Correu E Entrou Na Cidade E Começou A Dese Eu Achei Um Homem Olha Só 360 Largou O canto E Veio A Cidade Diz Se Eles Vão Finde E Veio Um Homem Diz Tudo O Quanto Tem Feito Vem Lá Largou Quem Estava Diz Ele Tá Eu Posso Buscar Água Eu Fico Buscar Água Mas Achei Água Que As Pessoas Porque Água Que Eu Vou Buscar E Pra Quem Canta Se Eu Diz Vem 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 Na Vem 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 Irmãos Ali Para A Cidade É Você Vem 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 mas quando chegará vai encontrar o Cristo Aleluia que pode mudar de bola eu deixo de dizer o negócio o Senhor fala o que for necessário mas Ele vai encontrar-se com você para ter avivamento na cidade Ele vai fazer o que for necessário mas o nome dele vai ser modificado nós estamos aqui profetizando avivamento na cidade de Tolote e avivamento na cidade de Tolote é significa avivamento na igreja ser velho de Deus que lhe quer falar até avivamento na tua vida para você que se enviar ou você eu não sei se você não está entendendo mas avivamento fala em mudança de vida muda a história da tua vida pastor, pastor, meu esposo olha, se eu não conheço ele mas Jesus conhece pastor, eu já adorei, já fiz campanha ei, o que está chegando na tua vida é maior do que o posto de Jacó é muito maior do que o posto de Jacó ele está chegando e ele vai ter a história da tua vida eu estou oferecendo avivamento aleluia na cidade de Tolote começando com você com mudança de vida com mudança de vida não, 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 volta 3, até 12 encerra sabe uma coisa o Deus que necessariamente põe a graça da Maria necessariamente mudará o trajeto para se encontrar com o Deus e mudar a tua história e mudar aleluia o trajeto da tua vida Deus vai mudar já conseguiu foi não tem problema não ele muda e é a história da vitória vitória, 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 vitória vitória, vitória porque ele é vitória que Deus abençoe ou se merece eu não sei que não está com a vida eu não sei se tu não estás pior do que a mulher dessa maneira mas eu sei que Jesus ele é poderoso para não dar a tua história eu não vou pedir para você dentro da frente não mas quando você estiver aleluia não abra a sua boca mas rasga o teu coração na presença do Senhor rasga o teu coração eu só não vou dar a tua história e ele está aqui para não dar a tua história conta uma história para Jesus e escuta conta para o Senhor a tua história porque ele pode mudar aleluia suprime Deus maravilhoso em nome de Jesus o Pai neste momento eu quero que eu vá aqui pela tua igreja Senhor ó Pai maravilhoso é o Senhor que é muito ajeto é o Senhor ao Deus que faz não é necessário mas o teu nome Senhor será glorificado no meio da tua igreja Deus que nós estamos convindo um afirmamento Pai para a Palma Té para a saudade de Palma Té Senhor mas esse afirmamento começa nas nossas vidas começa na vida das tuas serras ó Pai que mundo posso olhar que Palma Té posso olhar dizer eu quero aleluia o Cristo vivo aleluia da igreja de Palma Té eu quero esse Cristo vivo de história eu quero esse Cristo que alimenta eu quero esse Cristo que sacia sente espiritual eu quero Deus eu ministro bênção sobre a tua igreja eu ministro a vitória sobre a tua igreja eu ministro o avivamento sobre a tua igreja para que haja avivamento em Palma Té em nome de Jesus Amém Deus abençoe